Fala meu cofinho, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo E esse vídeo é meu pré-material escolar 2018 Então se você quer assistir esse vídeo Vamos lá Então gente, esse vídeo Ele vai sair hoje na segunda-feira Mas eu comprei Eu gosto de falar O vídeo de material escolar Vai ser completo Vai sair no início de janeiro Porque minhas aulas na escola Vai começar dia 29 de janeiro Então Eu comprei toda essa papelaria aqui Semiana De tal cara Pra quem mora em tal cara Essa é a papelaria aqui que eu fui É uma papelaria muito legal Achei coisas legais Lembrando que eu comprei só algumas coisas Mas eu não comprei tudo ainda Tá E aí a gente vai ficar falando assim Ah, eu disse a Tariq comprando coisa Assim do nada Não sei o que Gente Meu pai só comprou isso pra mim Porque eu passei em tudo Sem fazer a última prova Quarta prova, sabe? Eu fiquei no quadro de honra Eu fui bem na escola Então meu pai Então meu pai me comprou pra mim Esse caderno aqui Que eu fui com ele A minha mãe ficou na casa da minha avó Que a gente foi visitar a minha avó Paterna Um beijo Eu vi muito dele E eu Né? Ele vai só Acho que de história Química E física Eu acho Então Abrindo ele assim Ela nem colocou o meu nome aqui Mas ok, tá? Assim Eu acho que vocês já viram, né? Esse ano O material de colados Os outros Ó Esses meninos são muito bonitos Eu queria esse ano Mas eu não achei Aí eu comprei A coleção de 2016 Ó Esse aqui É folha de dados, né? Então eu vou pra gente Eu não vou colocar o seu nome Atrás é assim E a folha é assim Ó Bem bonitinha Bem simples assim Gosto de folha bem decorada Mas a gente não é tão decorada Eu vou usar só pra três matérias, tá? Porque Eu sei que é de dez matérias Mas eu Não vou usar pra dez, né? Porque eu acho muito pouca folha Pouquíssimas folhas Olha só O tintinho pra cada matéria Não dá pra usar isso aqui Uma matéria só É Aí eu compro Lá na minha escola nova Não tem como Lá não tem de agenda, né? Aí eu compro essa agenda aqui Da Capricho também Da coleção 2018 Ó Hum A luz aí, ó Já vai ler de dia Eu sou Libra Tem um regocinho de signo Então eu tenho assim Aí as figurinhas Hum É assim, ó Aí tem um negocinho, né? Uma espalhaçadinha Foi R$50,00 isso aqui, tá, gente? Ó Aí Aí em janeiro essa folha Janeiro é essa aqui Março E abriu E abriu Aí depois Vem tudo repetindo Mas eu achei ela muito bonitinha Tem unicórnio Isso é uma blusa de unicórnio Aqui não dá pra mim também Mas ok, né? Eu botei essa blusa de unicórnio Só pra gravar esse vídeo Porque ela Combinado Tá Aí eu comprei essa Esse apontador aqui Eu peguei que eu não lembro o preço Porque não tinha o preço lá Ó Aí O apontadorzinho Eu comprei o lip paper Normal De caneta Aí eu comprei essas duas canetas Que é da Compactor A 07 Plus Não sei se sabe Pra ver aí Por causa da luz Aí eu comprei Rosa e vermelho E comprei uma azul Pensando que era azul Claro Mas é azul de escrever Eu já tenho visto isso aqui, né? Mas eu não vi Porque eu tava Eu fui lá muito rápido Aí eu comprei essas duas canetas Eu tinha comprado Uma outra dessa daqui Mas meu pai foi escrever O negócio Acho que deixou lá na minha avó Essa daqui é a Compactor É a Econômica Da Compactor E essa daqui é da Bic Normal Que ela é transparente Aí eu comprei Esse marca-texto em gel E tem marca-texto aqui em casa Que sobrou desse ano Eu vou usar também Também é dessa cor, né? Mas eu gosto muito do em gel Porque a dona Rafael Pegou o meu Ela pegou o meu O tempo inteiro aí Né? Uma hora acaba Aí eu comprei Aí também tem esses dois lápis aqui Que é um lápis da Molin Que é um simples Tem um coraçãozinho E umas flechinhas Esse aqui é bem bonitinho E esse aqui do Puc Eu achei muito bonitinho Quando eu vi ele eu quis Porque ele é muito bonitinho Que é da Tilibra Tilibra É... Comprei post-it Ó Até trouxe aqui Pra vocês verem Meu post-it desse ano Tá sujo Tá sujo Mas Ó Tá todo bem moladinho Na tadinha O post-it Porque eu tirei ali Mas ok Ele tá completo Aqui soltou Mas eu vou usar ele ano que vem também Porque eu não usei direito Mas eu também comprei esse aqui Porque ele é diferente Aí eu vou Só vou usar esse aqui, tá? Ano que vem Pra botar ele ali de casa De bagulho assim E... A borracha Que eu comprei uma borracha É simples É uma borracha simples Tá? Porque Depois se você quiser comprar Uma borracha normal É uma borracha mais enfeitadinha Ela é grande Por isso que eu comprei ela É a TR Big Ela é grandinha Por isso que eu quis comprar ela Porque ela vai durar Uma hora inteira Sim, né? Um tempo de emprestado Que eu não vou emprestar Que a escola nova Tô nem aí Tá Não tem mais nada Tá bom? Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Aqui embaixo O vídeo do material escolar 2017 Eu vou deixar na descrição Pra vocês verem Tá? Que eu gravei É... E... Dá o like Um beijão Tchau, tchau E fui!